E aí galerinha, fala galera, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal inscrito aí no canal do Joninho Olha o videozão que eu tenho pra vocês aí hoje, viu? É, hoje a boca ficou escura, o trem hoje deu de noite agora, viu? E o tempão tá com a nuvem ali que eu te contar, viu? Vai vendo aí É, meu povo, o trem aqui agora, a boca ficou escura, viu? Agora o trem pegou, hein? Vou mostrar pra vocês aqui o que que me aconteceu aqui Olha aí Posto Aldo, Primavera do Leste Em cima da carreta Carregadinho de milho E olha o BO, quer ver o BO? Pera aí Você tá doido, rapaz? Pensa numa lua Ó Aqui, galera, é o seguinte, ó Já passei uma cinta dali, ó Agora eu tô com o plano de passar outra cinta por baixo aqui, ó Olha o que que me aconteceu lá Tem base em trem desse, cara Na hora de carregar o pino pulou pra arriba Olha isso aí Aí vazando milho ali, ó Olha o tanto que abriu lá Aí como é que viaja aí? Quase 1600km desse jeito Não dá, né? Aí meu plano é passar uma cinta agora por baixo da lona aqui Dá uma apertada boa E depois passar uma espuma Como é que chama? Espuma expansiva ali, ó Pra ver se dá uma vedada boa Primeiro eu vou jogar essa lona pra lá, né? Passar a cinta por baixo aí Dá uma apertada boa Aquela ali já tá apertada Positivo? Vai vendo aí Vai vendo o movimento aí Você tá doido? Agora eu volto aí pra mostrar o resultado aí pra vocês Então, galerinha Continuando aqui, né? O processo aqui, ó Ó o que que eu comprei ali, ó Espuma expansiva Kit para não Você tá doido? Mas tá feio, né, cara? Tá doido? Aí, pessoal Confesso que eu nunca usei isso aqui a primeira vez, ó Vocês vão ver comigo agora Como é que funciona esse negócio aqui A trem de doido Duas cintas amarradas Uma ficou por cima da lona Outra ficou por baixo O certo era as duas por baixo Mas eu tinha colocado aquela ali E aí continuou vazando aqui Aí eu passei essa por cima da Por baixo da lona, né? Depois só puxar a lona Vai ficar por baixo E agora bora lá, né? Bora tampar o buraco, filho Bora ver como é que é esse trem aqui Porque não Primeira vez que eu uso também, viu? Não tem altura de homem Ué Já tem que sacudir Bora, filho Ó o trem querendo Ó o trem querendo Aqui vai guspindo Meleca doida danada, hein? Aí bora ver se tampa, né? Aí tem que ir andando E ir arrumando, né? Apertando a cinta Se precisar Coloca de novo Isso aqui seca, menino Fica que não isopor Fica duro Rapaz, mas tá muito aberto, olha Mas Creio eu que vai dar certo, hein? Viagem longa 1600 km Rapaz, trem enjoado de pô, menino Cê tá doido, hein? Complicado, viu? Cê tá doido Tem vai, não vai Tem hora que acontecem umas coisas Que não Mas talvez, né? Nem todo atraso é Por mal, né? Às vezes é livramento Positiva Ó o trem vai Para Depois vai de novo Chega doer os dedos De apertar isso aqui, hein? A tal da espuma expansiva Cê tá doido Complicado, viu? É fácil de pôr esse trem, não Essa meleca, velho Ó E aí, galerinha Gambiarra já feita Olha como é que fica aí, ó Positivo Quem nunca viu falar em espuma expansiva É isso aí, ó Quem for trabalhar aí com caminhão Deu vazamento Para tampar algumas brechinhas assim, ó Tipo de Soltar uma borracha Que nem ali, né? No foeiro Nos cantos da carreta A gente vai vazando É usado esse menininho aí, ó Chamado Espuma expansiva Aqui é da Orbi Orbi Química Positivo O trem gruda, menino Caiu na minha roupa aqui Olha aí, ó A meleca que vira esse trem Agora deixa eu dar uma secadinha, né? Tirar o caminhão do pátio Já tá dando uma hora e meia Passou de uma hora e meia Tem que pagar o pátio aqui no Aldo Aqui em Primavera do Leste Puxar a lona primeiro, né? Porque é o tempão ali, ó Né? Vou puxar a lona aqui Já volto aí Para acabar o vídeo aí Com vocês aí, tá bom? Não saia daí Pose Você tá doido, motorista? Mas dá trabalho demais Hã? Cansado, viu? Vermelhão aí Bora, galera Só prender as liguinhas Só prender as ligas aqui Partir para Para o almoço, né? Isso aí Bom? Beleza? Mostrando aqui Minha gambiarra Que eu fiz aqui Bora ver se aguenta, né? Isso aí, galera Só prender as As liguinhas daqui De lá E pegar a boia, né? E para o almoço Você tá doido, filho Meio dia Meio dia e cacetada E eu aqui morrendo de fome Pelejando com essa carreta, hein? Aí ficou desse jeito aí, ó Uma cinta por cima Uma por baixo Arrochada no mundo da ela Você tá doido Bora ver se aguenta, né? Aí andando E olhando Parando Dando uma olhadinha para ver Vou acabar de prender aqui E partir para Boia, filho Marmitona aqui do Posto Aldo De Primavera do Leste É, hein? Vai vendo aí Manaveira aí Alfredinho tá lá É feio, menino Ô, bichinho feio É, tá doido Cansado, viu, galera? Subi tanto e desci Dessa carreta aí Que você tá doido Na lua dessa Então é isso aí, galera Eu vou acabar aqui Deixa eu terminar aqui Para poder almoçar, né? Também sou filho de Deus Beleza? Diretamente de Primavera do Leste Aí para a telinha de vocês aí Gostou? Deixa o like Se inscreva Compartilhe E vai dando aí Uma força para nós aí Câmbia Agora bora para Rondonópolis Abastecer lá e E pegar descendo lá Para o lado de Maringá E o palco vai ser Paranaguá de novo Você tá doido? Já é a quarta viagem Para Paranaguá A seguida Vai carregado E volta carregado Positivo? Deixa eu arrumar minha lona ali E é isso aí Todos com Deus E até o próximo vídeo Obrigadão em quem vê o vídeo Até o fim aí Se você deixar algum comentário Fica à vontade E até o próximo aí, tá bom? Tudo de bom Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau